E aí E aí E aí E aí Negrão, pretão Passador E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu estava mal Mas ele só está ai Mas é que você está? Ai, eu me amarei Eu fiquei Eu fiquei Eu estou brincando Eu estive Eu estou brincando Eu estou brincando La beta Ele caiu nieve, wei Ele caiu nieve, wei Ele caiu nieve